O meu destino vai ser lá em cima do topo da serra, serrinha. Dá aqui uns 360 graus aqui, ó, da paisagem, do mirante, bela Itapipoca, aí, solzão. Esse foi o meu primeiro percurso de hoje. César Teles Viaje 1, esse é o nome do canal. É isso aí, meus amigos, sejam sempre bem-vindos no canal. Sempre vai ser essa grande satisfação estar mostrando para vocês esses lugares legais, incríveis, em meio à natureza, à praia, à serra, ao sertão, cidades, monumentos históricos, muita coisa. Assim da forma que vocês venham vendo esses vídeos, é daí para melhor. Espero agradar a todos. Por isso que o canal é um canal sem limite, que passa de tudo um pouco. Esse canal foi criado para você. O destino de hoje vai ser lá em cima. Estou indo no sentido Serrinha, que fica aqui no município de Itapipoca. Estou começando aqui no Salgadinho. E vou virar para vocês verem aqui. Meu trajeto todinho de hoje vai ser ali, ó. Ó, virando aqui. O dia está muito bonito. Olha o solzão ali em cima. Então, o meu destino vai ser lá em cima do topo da serra. Serrinha. Aí eu vou passar lá no mirante da serrinha, que fica lá, ó. Ali é o mirante. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu buscar o mirante. Está lá. Dá para ver os postos daqui, ó. Esse é o mirante da serrinha. Viu? Aí eu estou indo lá agora, que o meu destino de hoje vai ser... Vou mostrar esse trajeto todinho. Eu já mostrei de outra vez, mas hoje vai ser diferente. Eu vou até a casa de uma família muito querida. Uma família, gente muito boa, que sempre me acolhe na serrinha. Que é da família do Seuleque. E eu estou indo para lá. E eu estou até levando algumas lembranças para eles lá. E aí... Hoje vai ser a tirada do mel. Mel de abelha, em meio à natureza. E só que esse primeiro vídeo eu vou mostrar o trajeto em meio à natureza. Até chegando lá. E mostrando aqui alguns presentes que vocês vão ver na hora. É uns presentes aqui muito bons. E lá eu vou contar sobre o segundo vídeo, que é sobre a tirada do mel, que todos os anos... Pronto. Hoje vai ser, digamos aí, o terceiro ano que eu estou indo para essa tirada do mel. Vamos lá. Vamos lá que lá a gente conversa mais. Bora lá que o dia está começando agora. São seis e pouco da manhã. Olha o pesão aí para me levar aí, ó. Ó, essa é a minha mochila que eu vou ter que subir uma serra bem íngreme. Que a serra ali é íngreme para subir, viu? Não sei o que eu posso encontrar. É... E hoje... Ninguém vai comigo. Só eu. Só Deus, né? Vamos subir. O dia promete. Essa é a passagem de água... Que vem aí do... A sui da nação. Ela passa aqui... Ainda bem que dá para me passar. Estou todo assim, ó. Olha, estou de bota. Mas dá para passar aqui. Essa é a primeira passagem... Passar... Passar de... De água, né? Que tem para lá. Como aqui é bairro salgadinho, isso aqui tudo é bairro novo. O vento bem forte. Nós já estamos aproximadamente aí... Olha, ó. Bem forte o vento. Aproximadamente aí no mês de agosto. Estamos próximos, né? Já está acabando esse... Esse mês de julho. E... A temporada aí... De vento... Começa agora. Exclusive, hoje está ventando muito. Ali, ó. É o bairro... Área Nobre. Estou indo para lá. Para me poder pegar... Lá na serra. A subida. Ó, muito milho. O milho aqui já secou. Você vê aí que tem a plantação grande de milho aqui. Aqui... No passado já foi... Fazenda. Aí foi aberta essa estrada aqui no Salgadinho. Dá para vocês... Vocês verem as casas ali, ó. O bairro Salgadinho. Vou dar um 360 graus. Para vocês verem melhor. Ó, como o céu está lindo. Está azul. Bem azulzinho. Aí essa estrada foi aberta... Para dar acesso lá na área nobre. Ficou muito bom. Aqui era só mesmo... Era... Essa... Essa vegetação, né? Era só mato. Não tinha... Não tinha essa estrada. E aqui as pessoas estão usando... Para fazer trilhas... Para poder chegar até em cima da serra. E fazer caminhada. Durante a manhã. Durante a tarde. Então ficou muito bom. Pessoal, aqui eles... Acordam cedo. Ó lá onde é que tem ali, ó. Duas pessoas trabalhando ali. Tem duas pessoas na colheita do milho. Na limpeza da terra. Dois senhores. Olha só o que é que eu vou enfrentar. Estou só olhando aqui para cima. Mas eu vou derrubar esse gigante. Esse negócio alto. E eu já estou começando a subir a serra. Vou virar aqui. O sol já está aí, ó. Desde cedo que eu estou mostrando aqui. Quente que só já. E o que eu vou enfrentar é isso aqui, ó. Vai ser a minha primeira tarefa de hoje, ó. Subir essa serra. Eu vou registrando para vocês... Até o finalzinho desse vídeo. Continue aí para vocês não perderem. Como eu já tinha mostrado de outras vezes. Mas eu sei que sempre tem pessoas novatas aí no canal. Todos os dias entre a gente. Que não viram ainda. Mas está aí, ó. Olha a clatera que tem aqui, ó. Isso aqui foi uma estrada que foi aberta aqui em cima. Há muito tempo atrás. Alguns anos, vamos falar, né. E... E aí deixaram... É... Estragar tudo. Não deram manutenção. Não passaram mais a máquina. E está aí. Futuramente a gente espera que abra... Novamente essa estrada, né. Que limpe ela. Que faça aí um calçamento ou pista. Para chegar até a serrinha. Porque por aqui é mais perto que o caminho... Antigo. Que justamente é o caminho que está... Que tem movimento até hoje. É o caminho principal da serrinha. Que é pelos picos. Então está aí. Veio uma paradazinha. Para registrar esse momento. Aqui da subida. Estou cansado, viu. Já andei vários quilômetros. Está aí a cidade, aí embaixo. Aqui logo... Área nobre. E vamos subir. Quem conhece o pé de canapum? Aí. Aliás, esse aqui não é canapu. É um canapuzinho. Acho que é canapu isso aqui. É não. Eu pensei que era... É uma semente. É um pé de árvore que dá uma sementezinha. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ele dá uma sementezinha preta. É porque parece com canapu. Olha o olho. Desperda de um olho. Olha. Né? Legal. Esse é o Despenhadeiro. Que é bem grande. Tem muitas subidas íngreme. Essa é uma delas. São bastante. É isso aqui que as pessoas estão enfrentando. Na trilha. Os moradores nativos. Muitos sobem por aqui. Então eles conhecem esse caminho. Desde muitos anos. A gente tá aí, ó. Bem Despenhado. E devido... Essa praça, né? Esse novo mirante aí da Serrinha. Vou virar aqui pra baixo pra vocês ver como é Despenhado. Aí tá subindo muita gente agora. Aí. Novamente a cidade. Ó. Pegando um azinho, né? Porque senão eu não aguento não. Primeira tarefa do dia. Logo pegando essa serra de cara. Não tomei café ainda. Muito cedo eu não consigo tomar café. Eu vou ver se eu tomo lá no seu leque. Um cafezinho. Mas tá aí, ó. Quando eu tiver mais em cima. Tiver uma visão... Mais alta. Melhor. Eu vou mostrar de onde eu comecei essa trilha. Tô sozinho. Não deu tempo pra eu convidar amigos. Devido à correria. Devido a outros trabalhos. Aliás, tava filmando, né? E... Então da última hora a gente não consegue... Se conectar com todo mundo, né? Então eu tô indo sozinho aqui. Até a serrinha da serrinha que eu vou com o seu... É... Agora esqueci do servaldo. A gente vai... Na tirada do mel. Aí vocês vão ver o que é coisa boa. Legal. Continue nesse vídeo aí sempre. É... Até o final que vocês... É... Vão ver o finalzinho dele. Já passando pro outro. E o outro vocês vão ver o mel. Tirado da natureza. Quentinho. Vamos prosseguir, né? Só pra... Lembrar aqui um pouquinho. Que essa parte aqui... Onde foi colocado esses canos PVC. Pra passar água aqui dessa grota. Que vem de cima da serra. E também fazer um apelo. Aproveitar agora. É... E pedir aí pros órgãos públicos, né? Que façam uma... Uma ponte aqui de verdade. Façam uma ponte. É... Que seja mesmo uma ponte de... De cimento, né? Concreto. Anéis. Porque esse quinto segura não, ó. Derrubou tudo. Tá precisando. Já que foi feito... Uma coisa que precisava muito aqui na cidade. Aqui no município, né? Que é Serrinha. Localidade de Serrinha. É... Que foi essa pracinha. Eu parabenizo, né? Ao mesmo tempo. Aí a prefeitura. Os órgãos públicos. Porque é um... É um ponto que... Atrai muita gente. É... É um novo ponto turístico. Mas... Olhe pra agora... Por esse caminho aqui, ó. Porque se for... Consertado esse caminho. Eu vou virando aqui. Se for consertado. Vai ser melhor ainda pro turismo. Então façam isso. Né? Já fizeram o mirante. Façam isso aqui. É só passar a máquina. Nivelar isso aqui o máximo possível. Porque é bem alto. Que dá certo. Esse é um apelo que... Eu tô fazendo e creio que... O povo também da Serrinha pede. Que eu converso bastante com eles. Olha só que... P lindo. Ele tá bem florado, ó. Só que ele tá muito longe. Mas tá aí. Tem vários por aqui. Eu já subi aqui. Nessa trilha várias vezes. Mas eu não lembro desse mirante. Que eu encontrei agora. Olha. É show. É bonito. Já é próximo. Ah, tá chegando mais próximo já ao destino final. Mas eu vou virar pro mirante. Pra você ver que coisa linda aqui, ó. Você pega... Toda visão aqui da cidade, ó. Aqui vai ser o quê? Um 360 graus. Quase. Quase, viu? Olha aí. Esse mirante aqui é maravilhoso. Olha lá. Ali fica... O açude da nação. Já vou mostrar daqui logo. Enquanto eu tô perto. Virando aqui. Se tem ali o centro da cidade, ó. Vamos lá. Quero registrar esse momento. Né? Ó. Dá pra ver até o supermercado ali, ó. Ó o beco cultural ali, ó. Tá vendo onde tem aquelas corzinhas ali, ó? O beco cultural. Deixa eu ver se dá pra ir mais lá. Aí. Esse é o beco cultural. Onde tem essas coreszinhas, ó. Vermelho, verde, amarelo. Rosa. Esse é o beco cultural que fica no centro da cidade. Ó. A distância, como tá longe, ó. Ainda bem que essa câmera aqui, ela me ajuda muito. É uma câmera de alta qualidade. Então, me ajuda bastante. Ó lá. Ali é o supermercado. Deixa eu ver aqui. Tem uns dois, ó. Esse vermelho aqui, ó. Ele é o da terra. O lá de trás dele, ó. Lá no final, perto daquela fumaça. Aquele dali é o Mateus Mix. Né? E aqui embaixo, aqui, a fábrica. Eu tô mostrando daqui, porque esse mirante já tá, já bem em cima. E dá pra me captar melhor a imagem aqui. Mas lá em cima eu vou mostrar mais vocês ainda. Certo? Então, tá essa linda visão aí da cidade. E eu, como não sou de ferro, né? Eu tenho que tomar a minha bela água. Sempre ando com as minhas garrafasinha térmica. São garrafas, parede dupla, pra segurar mais a temperatura da água. Porque se você andar com água, com garrafas normais, ela vai esquentar. Aí você vai perder aí a sua água. Essa daqui, mesmo assim, você andando com ela dentro da bolsa, no sol, ela te dá, assim, uma durabilidade de um dia todo até outro dia. Bora lá. É muito bom a água. Principalmente quando você tá com sede. Tamo quase chegando. Falta mais alguns metros. E mais umas subidas. Pra nós chegar até o topozinho aqui, até o mirante, né? Porque do mirante pra lá tem mais subida, mas lá é outro sentido. Tem umas passagens de grota aqui, ó. São várias. Tô chegando. Faltam alguns metros. Tô chegando. Já tá bem pertinho. Já dá pra me ver a pracinha aqui em cima. Que é o mirante da serrinha, assim como ficou conhecida. Tô ouvindo até gente lá, conversando. Tô pegando aqui um fogozinho, né? Porque você sai de manhã, cedo. Acordei era cedo, né? Antes de seis horas eu já tava acordado. E aí você, digamos, de seis horas pra cá, você sem comer nada. Só na base da água. E subir. Essa subida aqui de manhã não é uma terapia... Não é uma terapia fácil não, viu? Aqui é uma verdadeira terapia aqui. Pra quem gosta aí de trilhas, esporte. Pra logo manhã cedo tá subindo essa serra, né? Que eu vejo nas academias que logo cedo o pessoal já tá fazendo lá, né? Os exercícios deles. Então a mesma coisa é aqui. Só que eu acho que a serra é muito mais puxada. Porque aqui é muito íngue. Acabei de chegar. Só que eu tô aqui do lado da praça. Olha aí os portos. O vento muito forte. Muito forte. Vamos lá. Pouco espaço. Tô na praça. O vento tá cada vez mais forte. Então tá aqui, ó. Tô na pracinha mirante da serrinha. Vamos ver aqui de cima. Como que é a cidade aí. Novamente. Olha só que azul bonito. Tô aqui aproveitando esse momento. Maravilhoso. Dá aqui um 360 graus aqui, ó. Dá paisagem, do mirante. Bela Itapipoca. Aí. Solzão. Esse foi o meu primeiro percurso de hoje. Tem muita coisa pra me subir. Ó, depois aqui da serrinha, da cidade Itapoca, você vê o mirante lá embaixo. É, você vê essa serra, né. Mas por cima dessa serra, tem mais. Tem muitas outras serras. E justamente tá aqui, ó. Tem a a torre dos picos do lado. Depois da serrinha, você vê mais serra. Aqui, ó. Porque tudo isso aqui é serrinha. Então você vê aquela serra lá. Vou subir pra lá. Mas vou em outro vídeo. Aquela lá. E vou até no pezinho da torre dos picos.